Olá, meus amores! Sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Sônia Miranda. Hoje vamos aprender a fazer esses lindos chaveirinhos de vidrinho de esmalte feito com pérolas. Olha só que bonitinho! É muito fácil e muito rápido de fazer. O pingente é opcional, você vai colocar se você quiser. E eu espero muito que vocês gostem. Eu vou ensinar a fazer esse modelinho de coraçãozinho, porém em outras cores. Você pode colocar tanto essa argolinha aqui, ó, simples, ou pode colocar esse outro feixe. Olha só que bonitinho que fica! É muito fácil, muito rápido de fazer. Lembrando que esses materiais vocês encontram como meu fornecedor. E eu vou deixar o contato dele na descrição do vídeo pra vocês. Aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like. E ao final desse vídeo, deixem um comentário me dizendo o que que você achou desses lindos chaveirinhos. Então, bora pro passo a passo! Vamos precisar de pérola de 6 milímetros na cor vermelha. Pérola branca também de 6 milímetros. Eu vou usar esse modelinho de feixe, mas você pode usar a argolinha, ou o que você tiver. Para o pingente, um pedacinho de corrente, mas você vai poder usar o que você tiver em mãos. É opcional. Um pingentinho tassel. Esse aqui eu fiz usando sobra de fio de seda. E já tem o passo a passo no canal, vou deixar o link do vídeo com essa aula pra vocês na descrição. E duas argolinhas pra ajudar a prender o tassel na corrente. O nylon vai ser o de 35 milímetros. Vamos precisar também de uma agulha. Se você for iniciante, eu recomendo você pegar um pedaço menor de fio de nylon, porque às vezes ele embola muito, você pode ter dificuldade. Se não, você pode pegar 3 metros de fio de nylon, que será suficiente pra você fazer o trabalho todinho sem precisar fazer emenda. Pra começar, eu vou passar 4 pérolas brancas. Agora, a gente vai trabalhar somente com a pérola branca. Eu vou tirar isso aqui por enquanto. Você vai passar 4 pérolas na agulha. E a gente vai fazer um entrelaçamento. Ou a famosa... Vou colocar isso aqui só pra apoiar a minha agulha. Ou a famosa cabecinha de Mickey. Pra quem não sabe o que é cabecinha de Mickey. Esse detalhezinho aqui, ó. É a base, gente, de várias tramas pra chinelo. Várias florzinhas. Florzinhas. Vários trabalhos que a gente faz com pérolas. A base é essa famosa cabecinha de Mickey. Que nada mais é do que um entrelaçamento de pérolas. Pra fazer bolsa, ó. Esse entrelaçamento aqui. Feito isso... Eu vou passar aqui o fio menor pra lá. Tanto faz com o fio. Só pra prender. Ó. Vou puxar bem aqui. Vou recortar o excesso. Agora, pra começar... Eu vou fazer... Vou passar aqui, ó. A agulha na pérola aqui da frente. E eu vou repetir mais duas vezes. Uma, duas, três pérolas. Passo no sentido contrário, ó. Assim. Vou fazer a volta passando por dentro de todas. Pra poder ficar bem firme aqui o trabalho. Ó. Vou passar a agulha aqui. Novamente, eu vou passar pra agulha sair nessa pérola aqui, ó. Dessa forma aqui. Eu vou repetir a sequência, colocando mais três pérolas. Vou entrar com a agulha no sentido contrário, onde o fio está saindo. E mais uma vez, vou fazer ali a voltinha. Ó. Dessa forma aqui. Vou passar com a agulha por dentro de todas. Pra fazer, gente, esse vidrinho de esmalte, ó. Pega ele aqui. Cada lado vai ter três sequências, ó. Uma, duas, três. São doze carreirinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na verdade, cada lado vai ter nove sequências de cabecinhas de Mickey, tá? Ó. São todos os lados iguais com a mesma quantidade. Pra gente poder fazer ele todo completinho. Primeiro, eu vou fazer uma sequência com nove. Sendo três carreirinhas, tá? Em cada coluna, ó. Dessa forma aqui. Eu só vou virar pra ficar mais fácil pra eu mostrar. Aqui eu tenho três carreirinhas. Eu vou entrar com a agulha aqui, ó. Nesse sentido. Porque eu preciso de nove sequências com três carreirinhas. Ou seja, eu vou fazer nove colunas com três carreirinhas cada. Ó. O fio tá saindo aqui. Eu vou entrar com a agulha no sentido contrário. E faço a voltinha. Vou passar por dentro de todas pra deixar o trabalho bem firme. Vou sair na próxima pérola, ó. Aqui. E agora, eu vou usar duas pérolas pra fazer a próxima. Sempre a primeira, a gente vai usar três pérolas. E as próximas sequências, a gente vai fazer com duas. Pra completar a cabecinha de Mickey. Dessa forma aqui. Eu sei que tem muita gente que já sabe. Mas, eu tenho que explicar bem. Porque tem iniciante chegando. E tem muita gente que ainda não sabe. Ó. Mais duas. Passo por dentro de todas, fazendo o contorno. Dessa forma aqui. Aqui, gente, não importa. Você pode seguir aqui, ó. Porque, de qualquer forma, sempre o início, ó. Sempre o início, eu vou usar três. E as outras duas, eu vou completar com duas pérolas. Eu gosto de virar porque é a minha forma de trabalhar. Mas, tanto faz, tá? O resultado não vai ficar diferente, não. Só vou fazer mais essa. E eu vou continuar depois. Pra gente partir pra próxima etapa. Ó. Eu vou começar com três. Passo aqui, ó. No sentido contrário. Agora, eu vou ser um pouquinho mais rápida. Porque agora, é repetição. Não vai mudar absolutamente nada. Vou pegar duas. E vou completar as outras duas carreirinhas, ó. Uma. Eu vou completar a última. Eu vou sair aqui na frente, ó. Pra fazer a próxima sequência. Olha, eu já fiz um lado. Já está pronto, ó. Cada lado tem três colunas com três carreirinhas de cabecinha de Mickey. Eu preciso de nove... Nove sequências de cabecinha de Mickey. Ou seja... Ó. Dessa forma aqui. São nove, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Somente aqui no final, que é na frente, que a gente vai mudar e vai aplicar a pérola vermelha pra fazer o coraçãozinho. Eu já tenho três. Eu já tenho três. Agora, eu vou fazer mais seis carreirinhas e volto pra gente dar continuidade. Eu já finalizei a sequência. Ó. Ficaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, a gente vai começar a trabalhar com a pérola vermelha. O fio tá saindo aqui. Eu vou colocar na agulha. Deixa eu colocar a pérola do lado de cá. Eu vou colocar duas pérolas na cor vermelha e uma pérola branca. Vou entrar no sentido contrário, onde o fio tá saindo. Dessa forma aqui. Faço o contorno, passando a agulha por dentro de todas. E saio nessa próxima pérola vermelha. Agora, eu vou colocar uma pérola vermelha e uma pérola branca. E vou entrar na pérola branca aqui, ó, na parte de baixo. Passo por dentro dessa pérola vermelha e faço o contorno. Vou sair na última pérola aqui embaixo. E aqui eu vou completar com duas pérolas na cor branca. Eu saio aqui. Agora, eu vou colocar uma pérola vermelha e duas na cor branca. Dessa forma aqui. Faço o contorno. E saio na pérola vermelha, ó. Dessa forma aqui. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. E sigo passando por dentro de todas. Vou passar mais uma vez. Por isso que eu gosto de colocar bastante fio. Eu gosto de fazer bem esse contorno pra deixar o trabalho firme. Porque a gente tá trabalhando com um fio só. Aí, ele fica bem firme e fica bonito. Passo a agulha aqui. Ó, sempre puxando pra acomodar as pérolas no lugar. E agora, eu vou entrar na próxima. Aqui, eu vou colocar uma pérola branca. E uma vermelha. Ó, o coraçãozinho já está quase todo pronto. Eu vou entrar aqui, ó. Agora, a gente já vai começar a fazer a próxima etapa. Que é o fechamento, ó. Você vai fazer isso. Aqui, pra fechar. Eu vou colocar uma pérola vermelha. Pra fechar, é só você fazer isso, ó. O trabalho tá dessa forma aqui. Você vai dobrar ele aqui, ó. Assim, vai deixar ele bem alinhado. Eu coloquei uma pérola vermelha na agulha. Vou passar por dentro da primeira pérola aqui da ponta. Ó. Dessa forma aqui. E agora, eu vou pegar uma pérola branca. Ó, coloquei uma pérola branca na agulha. E vou passar por dentro dessa pérola vermelha aqui, ó. A primeira aqui, ó. E novamente, eu vou fazer o contorno. Ó, o trabalho vai ficar dessa forma aqui. Vou contornar. Porque eu quero que a agulha saia nessa pérola aqui do meio, na branca. Vou fazer a voltinha aqui. E saiu aqui na branca. Ó, o coraçãozinho já tá completo. Agora, eu só vou finalizar usando pérolas brancas. Vou colocar uma branquinha. E vou terminar de fechar aqui... A primeira parte do nosso... Vitrinho de esmalte, ó. Pronto. E aí... Pronto. Então, eu saí aqui, vou colocar só mais uma branca pra poder fechar o chaveirinho, ó. Então, eu vou contornar. E vou sair aqui embaixo, ó. Repare que o coraçãozinho, gente, olha que bonitinho que fica, ó. Agora aqui, gente, é bem fácil, é só vocês contarem de três em três, ó. Conta nos buraquinhos, ó. Um, dois, três. Vai ser aqui, ó, que eu vou fazer a dobrinha, ó, pra poder fechar. A gente vai fechar o fundo primeiro, ó, já tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fechar de três em três, ó. Não é difícil, ó, só você fazer assim, ó. Três, ó. O fio tá aqui, ó, eu vou passar ele aqui, ó, nessa pérola aqui do lado. E eu vou colocar duas. Ó, já vou deixar ele até alinhado aqui, ó. Porque vai ficar três de cada lado. Fita saindo nessa pérola aqui. Nesse momento, eu vou trabalhar somente com a pérola branca. Eu vou virar ele assim, ó, pra ficar mais fácil pra entender. Coloquei duas pérolas na agulha. O fio tá saindo nessa primeira pérola aqui do lado, ó. E eu vou entrar nessa outra aqui, ó. Ó. Fez uma cabecinha de link. Eu vou fazer esse contorno. Sempre vou ter que fazer esse contorno. E eu vou sair, ó, na próxima pérola, ó. Saio nessa daqui. Vou pegar mais duas. Vou passar a agulha na pérola do meio. Vou passar a agulha na pérola do meio. Aqui no final, ó. Vou virar ele assim. O fio tá saindo aqui, ó. Nessa pérola. Eu vou entrar aqui na próxima. Vou entrar nessa pérola aqui de baixo. Pra poder fechar a primeira carreirinha. Vou pegar uma pérola. E vou passar nessa parte aqui, ó. Da frente, ó. E vai fechar aqui uma cabecinha de link, ó. Ó. Deixa eu ver que eu passei direto. Não vai nessa aqui, não. Ó. Vou voltar aqui, ó. A pérola tá aqui. O fio tá saindo aqui. Eu vou entrar nessa. Ó. 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 Aqui agora, eu vou colocar mais duas. À medida que a gente vai fechando, ele já vai ficando já no formato aqui, ó. Do cubo. Do quadradinho. Ó. Coloquei duas. Vou passar nessa pérola daqui. Volto. Ó. Saí aqui e coloco mais duas. Ó. O fio tá saindo aqui. Eu vou entrar nessa pérola aqui, ó. 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 Parece que é demorado, mas não é. É porque eu tenho que me preocupar com a melhor posição pra vocês poderem enxergar. Ó. Quando vocês conseguirem fazer o primeiro, os próximos, vocês vão conseguir fazer bem rápido. Ó. Passo agora com a agulha aqui. Vou passar por dentro dessa pérola de baixo. E na próxima. Ó. Aqui do lado. Que agora eu vou colocar só uma pra já fechar essa carreirinha. Ó. 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 Eu vou sair aqui. E agora, gente, essa última fileirinha, ó. Eu vou completar com uma pérola aqui e uma aqui. Uma. Vou entrar nessa aqui de baixo. Ó. Vou fazer o contorno aqui. Feito o contorno, agora eu vou completar aqui, ó. Vou passar a agulha aqui. Vou pegar mais uma pérola. O fio tá saindo aqui, eu vou passar ele aqui. Passo com a agulha aqui. E agora, eu vou passar com a agulha por dentro dessas quatro pérolas aqui, fazendo o contorno pra deixar aqui, ó, bem fechado. Nossa, eu vou virar assim pra facilitar, ó. Ó. Aqui, agora, eu não preciso cortar esse fio. No meu caso, que eu tenho bastante fio, o que que eu vou fazer? Eu vou passar ele... Eu não aconselho você fazer isso aqui, ó. Ó. Porque senão vai ficar parecendo o fio de nylon aqui. E eu não gosto que o nylon fique aparecendo aqui, ó. Senão, fica feio. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai entrar com a agulha aqui. Vai passar por dentro dessas aqui, ó. Porque a gente vai fechar a parte de cima. E é a mesma coisa. Tudo que eu fiz aqui, você vai repetir na parte de cima, ó. Você vai fazer esse caminho. Subiu com a agulha. Agora, tá até mais fácil, ó. Pra você. Veja que tem três pérolas em cada lado. Você vai sair com a pérola aqui. E vai iniciar a mesma coisa. Tudo que eu fiz na parte de baixo, você vai fazer aqui agora, ó. Você vai fazer, começar com duas. Vai iniciar aqui, ó. Pela lateral. E vai preenchendo. Gente, é repetição agora. É a mesma coisa. Só vocês voltarem o vídeo. Eu vou preencher essa parte aqui. E já, já eu volto pra gente fazer a tampa do vidrinho de esmalte. Eu já terminei. Olha como que ele ficou. Ele fica assim. Se você quiser usar dessa forma, gente, olha. Como um cubo. Olha que bonitinho, ó. Só colocar a argolinha aqui. Olha que bonitinho. Mas vamos lá. Pra fazer agora a tampinha. Você vai fazer o seguinte. Ó. Isso aqui é o fundinho que eu acabei de preencher. O fio tá aqui. Eu vou fazer a tampinha aqui, ó. Você vai... Coloca assim o coraçãozinho de frente pra você. Eu vou fazer nessa parte aqui de cima, ó. Pra ele ficar assim. Ó. Igualzinho isso aqui. A gente vai fazer essa parte aqui agora. Você vai colocar ele nessa direção aqui, ó. Pra você. O fio tá saindo aqui. Eu vou caminhar com esse fio pra que ele chegue aqui, ó. No centro. Nesse... Nessa cabecinha de mique aqui do meio. Eu vou pegar uma caneta e vou marcar pra facilitar pra quem tá começando agora. Só um minutinho. Eu peguei o marca-texto, ó. Acho que dá pra ver. Essas aqui é do centro, tá? Você vai... Ó. Não sei se dá pra ver. A gente vai fazer esse caminho. Vou passar aqui, ó. Fazer esse caminho com a agulha. Ó. Ele vai sair aqui, ó. Vai ficar bem centralizado. E aqui... Gente, essa parte aqui é mais fácil ainda, ó. Você vai colocar... Eu vou fazer na cor vermelha, tá? Pra destacar, pra ficar mais fácil. E vai ficar mais bonitinho também. Vou pegar três pérolas da cor vermelha. Vou entrar aqui, ó. No sentido contrário. E vou fazer aqui... Deixa eu puxar aqui, minha mão tá... Fazendo muito calor, minha mão tá suada. Ó. Passar por dentro de novo, de todas. Passar por baixo lá, ó. Passar aqui, ó. Virar assim. Passar por baixo, ó. Gente, como eu já disse no início, tô fazendo bem devagar, com bastante calma. Porque eu sei que tem iniciante chegando aqui no canal. Todo dia tem iniciante. Agora, o restante da sequência, eu vou fazer usando duas pérolas. Eu já coloquei duas pérolas, ó. Coloquei duas. E eu vou entrar na pérola seguinte, ó. Fazer a mesma coisa. Aqui, agora, a gente vai fazer de forma crescente, ó. Fazer o contorno, passo por baixo da outra lá. Ó. Ó, ele vai ficando bem firme, tá, ó. Vai ficando assim. Vou descer e passar na próxima aqui, ó. Vou repetir esse processo. Vou repetir, colocando duas. Preenchendo. Aqui, eu vou colocar uma. Eu já tenho uma de cada lado. Eu vou passar por essa. Vou virar ele, descer aqui e passar naquela lá de baixo. Ó. 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 E é isso agora, gente. É repetitivo aqui também, ó. A linha tá saindo aqui, eu vou passar aqui. E agora, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Fazendo o tamanho desejado. Nesse caso aqui, ó. Eu fiz, ó. Uma, duas, três carreirinhas. Eu fiz uma coluna com três carreirinhas. Sendo uma cabecinha de miga pra cada. Ó. Eu já fiz essa primeira. Vou fazer mais duas. É a mesma coisa. Eu começo com três. E finalizo com duas. Vou fazer só essa. E o restante, vocês continuem aí, ó. O fio, coloquei três. O fio tá saindo desse lado, eu vou entrar no sentido contrário. Ó. Ficou dessa forma aqui. Eu vou fazer o contorno e continuo fazendo a mesma coisa. Tudo que eu fiz no início, eu vou repetir mais duas vezes até completar o tamanho desejado. Ó. Saiu aqui. Ok. Agora, eu coloco mais duas. E eu sigo preenchendo essa, essa e essa aqui. Eu vou finalizar e já volto. Eu já completei a sequência. Uma, duas, três. O fio tá saindo aqui. Agora, eu vou finalizar o trabalho. Passando com a agulha em torno dessas quatro pérolas aqui de cima. Ó. Eu vou fazer isso pra ele ficar bem juntinho. Você passa isso. Aqui no miolo, se você quiser, pode fazer com a pérola quatro. Eu vou fazer com a pérola seis mesmo, ó. Vou colocar uma branca só pra dar um destaque. O fio tá saindo desse lado, eu vou fazer uma aplicação cruzada, ó. O fio tá saindo desse lado, eu vou entrar no sentido contrário. Porque pra fazer um xizinho ali e essa pérola central fica bem travada. Ó. Dessa forma aqui. Agora, eu volto com a agulha passando por dentro da pérola. Ó. Passei por dentro. E agora, ó. Eu vou entrar no sentido contrário, ó. Eu tinha saído aqui, eu vou entrar do lado de cá. E está praticamente pronto. Agora, eu vou fazer os arremates, ó. Eu vou descer com a agulha aqui. E vou começar a dar alguns pontinhos de arremate, ó. Passei com a agulha ali. E vou dar aqueles nozinhos, ó. Vou fazer um. Aqui eu faço mais um. Faço duas vezes, ó. Fazer assim que o nó vai ficando escondido ali, ó. Por dentro da pérola. Aqui eu faço mais um. 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 Aqui eu vou fazer um nozinho triplo pra poder cortar. Ó. Passei duas, três vezes aqui, ó. Puxa. Esse nó fica bem escondidinho ali. Quero que ele esconda. Aqui eu vou fazer só um e já vou cortar, ó. Eu vou cortar. E ele ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar o alicate. Pegar o pigentinho. As correntinhas. Se vocês quiserem, eu ensino de novo a fazer esse pigentinho. Eu fiz com reaproveitamento de sobra de fio de seda, ó. Já tem o passo a passo aqui no canal. Mas, se vocês quiserem que eu faça um vídeo atualizado, é só deixar nos comentários. Eu vou deixar o link com a aula na descrição do vídeo aí pra vocês. Ó. Agora, eu vou passar aqui na corrente. Aqui eu tô fazendo rápido, gente. Porque é só encaixar. Aqui não tem mistério, não. Ó. Ele ficou assim. Aqui, ó. Eu já vou prender, ó. A argolinha. Eu já vou abrir o elo da corrente. Aqui, ó. Essa corrente, ela é bem firme. Pra passar aqui, eu vou prender. Prendi. Agora, eu vou pegar uma outra, com outra ela, pra poder prender. Eu vou passar aqui, ó. Por dentro. Pego por dentro de duas, ó. Passei por dentro dos dois fios ali, ó. Pra ficar bem firme, ó. Aqui, ó. Vou prender e fazer isso com ela, ó. Deixar ele transpassado, porque senão ele escapa ali pelo fio de nádio. Porque o fio de nádio, ele é muito fino. Ó. Vou fazer assim. Vou ter que pegar mais elos. Só que esse aqui não tem uma... Aquela argolinha compridinha. Se você quiser usar uma correntinha aqui, você pode usar. Pra ele não ficar ali muito rente ali do fecho. Ó. Uma. Colocar umas três. Peguei mais uma. Esse tamanho aqui já tá bom. E agora eu vou prender aqui. Ó. Aí, gente. Ficou pronto o chaveirinho, ó. Ele ficou dessa forma aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Esse aqui é o que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é o que eu acabei de fazer. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. E quem quiser que eu faça um outro vídeo ensinando a fazer os pingentinhos, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E de me dizer aí nos comentários o que vocês acharam desse lindo chaveirinho. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.